essenciais praticamente estão disponíveis ali em praticamente pouco tempo. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, você vai ver que essa disponibilidade vai diminuindo a concentração até chegar num determinado tempo que ela zera, não tem mais. E aí o que você vai ter que fazer? Se você estiver fazendo uso oral, você vai ter que ingerir de novo para que você tenha uma disponibilidade que o seu corpo possa oferecer isso, certo? Então essa é a grande vantagem do uso oral. Você tem uma disponibilidade muito grande em pouco tempo. Então quando você precisa fazer algo que é de medialto, eu acredito que essa é uma boa indicação para você, para o seu cadastrado, para o seu consultor, para o seu colega, familiar, amigo que esteja com algum problema. Em compensação, logo acaba. Então você vai ter que tomar de novo, depois de algum tempo, de hora em hora, de dia em dia, todo dia, de período em período, conforme a sua orientação, conforme a necessidade do teu cliente. Mas perceba que isso logo acaba. Já quando a gente faz uso dessa setinha verde aqui, dessa parábola verde, que seria como se fosse, por exemplo, da pele, dermal que significa pele, a gente vai ter o quê? Uma disponibilidade baixa no começo, mas conforme você vai usando com o óleo carreador, ela sobe, atinge um pico e demora bastante para poder chegar no zero. Então nesse caso, que é um caso que não seria tão agudo, vale muito a pena você utilizar de forma tópica, de forma de misturar com o seu óleo carreador, para que você possa realmente ter isso durante mais tempo, uma disponibilidade durante um tempo maior, e você aproveitar melhor isso. Nesse caso, eu sempre recomendo, por exemplo, você passar durante a noite, porque aí durante a noite, naquele período que você está, às vezes, acordando, ou está com dificuldade, ou não está conseguindo entrar naquele sono mais profundo, é quando o óleo essencial vai estar no máximo, no pico de atuação, e aí depois ele vai diminuir e vai, graças a Deus, diminuir, porque aí você vai precisar acordar, e aí esse óleo essencial já não tem mais a função e ele não vai estar mais aí disponível. Caso precise, você faz o quê? Volta a tomar ou volta a passar o óleo essencial. E aí a nossa última parte de utilização... Tudo bem, graças a Deus. E você, Eliane? A última parte aqui seria a inalação. E a inalação, olha só que interessante. Quando você faz a inalação, a disponibilidade dela é baixa. Por quê? Porque ela vai para o ar, ela vai para o ambiente, ela se dispersa, você não tem um pico muito grande, você não tem uma disponibilidade muito grande. Porém, em compensação, ela nunca zera, lógico, nunca vai zerar, lógico, se você continuar utilizando o óleo dentro do seu difusor. Então eu acho que a principal forma de utilização da aromaterapia, como o próprio nome já diz, você sempre manter um nível basal de óleos essenciais circulando dentro do seu corpo, para que você não tenha que passar por isso daqui, para poder chegar no zero. Tem as suas vantagens, eu acho que é extremamente importante você conhecer isso, tanto a parte interna, quanto a parte de uso tópico. Mas eu acho que essa parte aqui, que vocês precisariam, que é uma ideia que eu gosto muito, que você pode associar, por exemplo, durante a noite, que você vai ter o óleo essencial dentro do difusor, e não vai acabar, vai continuar no ambiente de trabalho, que vai deixar isso muito mais barato, porque vai atuar em todos os seus colegas de trabalho, e aquilo ali vai ficar indefinidamente. Então eu acho que, se você memorizar, quem puder, tira um print de tela, quem não conseguir, eu disponibilizo nos grupos, essa tabela, quem tiver dificuldade, de posterior, para poder entender a tabela, eu volto a explicar, mas você ter essa ideia aqui, é extremamente importante, para você poder indicar os óleos essenciais, como utilizar os óleos essenciais, para os seus amigos. Rodrigo? Oi? Desculpa te interromper, mas, para depois não ter que faltar todas as telas. No caso ali, na parte interna, que seria azul, e na parte oral, que é aquela rampa ali, cor de tijolo, seria oral, sublingual e interno, uma cápsula? Seria isso? É, o interno é a cápsula, que aí você vai fazer a ingestão, que serve bem para poder, entrar direto, o óleo essencial direto, no estômago e no intestino, né? E o oral é sublingual. Ah, quer dizer que o sublingual, ainda vai ficar um pouco mais de tempo, do que o interno. É, um pouquinho diferente, porque o sublingual, ele entra na corrente sanguínea, enquanto que o interno, tem a desvantagem, de poder, de passar ainda, por um processo digestivo, né? Então, por exemplo, se você coloca o interno, na cápsula, e a cápsula vai para o estômago, o estômago tem um pH, ele tem ácido clorídrico, isso acaba influenciando na sua disponibilidade, então ele acaba se perdendo um pouco, porque o ácido do estômago acaba degradando, fazendo uma metabolização diferente, do que quando é, por exemplo, o oral, que é sublingual, que tem uma vascularização muito grande, muito potente, direta, que vai disponibilizar um pouquinho maior. Você vê que realmente tem uma diferença aqui. Não é grande, mas tem uma diferença, né? Perfeito. E a parte dermal ali seria com o carreador, aquele estudo ali é com o carreador. Com o carreador, isso. Tem que usar o carreador, porque é aquilo que a gente conversou da última aula, né? Não tem, o óleo essencial, ele é muito volátil. Encostou na pele, você vai ter uma ação local, mas você não vai conseguir fazer com que ele penetre na circulação. Com o óleo carreador, ele tende a ficar um pouquinho mais e isso, graças a isso, ele consegue fazer uma penetração maior pela pele e entrar no sistema sanguíneo e atuar sistemicamente onde precisa. Por isso que é extremamente importante essa diferença aqui, como que ele realmente tem uma parábola e isso acaba sendo bem gradativo, né? Não é tão assim abrupto igual o interno ou o próprio oral. E a parte então que é ali uma linha reta que tem linearidade seria inalação através de difusor ou através de ficar cheirando os próprios vidros, no caso? Então, o difusor, nesse caso aqui, nessa pesquisa, foi difusor. Por quê? Porque mesmo que você use, por exemplo, aqueles colares que tem difusor, chega uma hora que acaba. O difusor, o meu difusor, por exemplo, ele tem uma programação de seis horas. Então, vai chegar, se eu acordo seis horas da manhã, eu ligo ele, meio-dia eu vou lá, coloco um pouquinho mais de água e nas próximas seis horas ele vai estar funcionando. Coloco o óleo essencial e nas próximas seis horas ele vai estar funcionando de novo. Então, assim, a partir do momento que você liga o óleo essencial e liga o difusor com o óleo essencial, ele vai ficar no ambiente enquanto tiver água, enquanto o difusor estiver limpado. E essa constância que é muito legal de você poder manter na pessoa, principalmente para quem trabalha com o ambiente fechado. Tranquilo. Obrigado, então. Beleza. E aí, antes de... Posso fazer uma pergunta? Pergunta, aqui no caso do difusor, esse tipo de aplicação seria apropriado para a aromaterapia, no caso, especificamente. Porque você vai realizar o trabalho praticamente o dia todo, né? Isso, essa é uma ideia. Você vê que uma pessoa, por exemplo, ela está uma pessoa... Por exemplo, eu gosto de falar assim, você é um arquiteto, que nem aconteceu comigo uma vez, você é um arquiteto que está tendo dificuldade para se concentrar num trabalho que você precisaria entregar, digamos assim, no sábado. Hoje é quinta, sábado você precisa. O que você vai fazer? Você vai usar... Você pode usar o dermal, né? Você pode usar o uso tópico, mas no caso eu recomendaria, por quê? Porque você precisa disso para amanhã, o dia inteiro, o inalação. Porque você não vai acabar perdendo tempo passando o óleo essencial. Você vai, no máximo, daqui a algum tempinho, você colocar duas gotinhas no teu difusor e vai voltar a trabalhar. Então, assim, lógico, durante o trabalho eu recomendo sempre que você faça um alongamento, pare um pouco para tomar um cafezinho, relaxar. E aí, nesse período, você dá aquela calibrada no teu difusor para poder ver se ele tem água, se o óleo essencial está lá, se quiser dar uma aumentada, aumenta. E isso daqui é... E ainda economiza óleo, no caso, né? Porque... Eu acho que economiza. Eu, sinceramente, acredito que o óleo essencial de forma aromática, de onde você usa com o difusor, é a maneira mais barata. Porque se tem uma sala, duas pessoas, três pessoas, está todo mundo respirando ali e é a mesma quantidade de óleo. Diferente de, por exemplo, um interno, que você vai precisar usar uma cápsula, vai ter que contar, só uma pessoa vai poder tomar. Então, eu acho que facilita muito e abaixa muito o preço, né? Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Imagina. Pessoal, dúvidas, vocês vão gritando aí, tá bom? Fiquem à vontade. A gente está aqui para esclarecer. Conselhos que a gente pode usar, principalmente para todos os consultores de bem-estar, para aquela primeira abordagem que você vai mostrar para o teu amigo, para o teu colega, para aquele futuro consultor, que eu gosto de passar para os meus cadastrados, essa maneira aqui, tá bom? Então, assim, por exemplo, você vai para uma pessoa que você sabe que ela tem um problema para dormir. Ah, ela é uma pessoa que tem dificuldade para dormir ou acorda muito durante a noite ou tem dificuldade para acordar, digamos assim, ela tem dificuldade para pegar no sono e não pega no sono fácil. Então, eu sempre recomendo, que nem apareceu num grupo lá, como é que faz quando a pessoa não se dá bem com lavanda ou quando a lavanda não dá muito certo? O ideal é que você já tenha uma ideia de pelo menos três óleos essenciais que possam utilizar naquele mesmo propósito, naquela mesma indicação. Então, os três óleos principais, por exemplo, para dormir, que eu gosto, seria a própria lavanda, seria a primeira opção. O balas, que eu acho que é muito bom, funciona muito bem para mim. E o serenity, que eu acho que é uma indicação que também vale a pena, que é um bem apropriado para pessoas que têm dificuldade para dormir. E então, para você já realmente chegar preparado, já tenha uma ideia de como que é aquela pessoa, quais são os possíveis problemas ou indicações de óleos que ela pode ter, para que você possa indicar pelo menos três óleos. E o ideal é que você tenha esses três óleos em mãos e que você ofereça para ele a aromaterapia. Cheira esse óleo, veja se é agradável para você, se esse cheiro te faz bem, para que a gente possa fazer realmente esse teste para ver se você vai se dar bem com os óleos essenciais. Minha próxima preocupação, e essa é uma preocupação profissional, é com relação a alergias. Eu, sinceramente, acredito que a maior parte das reações que podem ter são as reações alérgicas de pele. Eu, até hoje, não vi em nenhum livro uma pessoa que tenha reação durante a aromaterapia, por isso que eu recomendo que se comece a fazer aromaterapia pela difusão, tá bom? E as maiores reações são as reações de pele. O meu maior medo é que se a pessoa tem uma reação alérgica, e a primeira opção dela é a ingestão. Então, se ela tiver uma reação com ingestão, vai ser muito mais difícil de você dar um suporte para ela. A única coisa que provavelmente ela vai poder fazer é ir para o hospital, fazer uma lavagem, fazer algum procedimento médico. Então, tenha sempre cuidado de você fazer teste alérgico. E como é que a gente faz? Eu recomendo que você faça da seguinte maneira. Você vai pegar o óleo e vai falar para a pessoa cheirar, ver se vai ter alguma reação, rubor no rosto, se ela vai tossir, se ela vai espirrar, se ela vai ter uma sudorese, se ela vai começar a ter alguma tremedeira, que pode indicar algum tipo de reação àquele óleo. E reações de pele, que aí seria você pegar, por exemplo, um dedo ou uma parte do braço e passar o óleo essencial, nesse caso puro mesmo, para ver se vai ter alguma alergia naquela região. Pega uma região que não vai incomodar ela durante o dia. Então, por isso que eu falo, sempre pega de preferência, eu falo, pega as costas da mão para poder ver se dá uma reação. Enquanto você faz esse teste de alergia, você fala para ela, olha, eu vou passar esse óleo só para ver o que acontece, ver se você tem algum tipo de alergia, alguma reação. Você continua conversando sobre o negócio, sobre os óleos essenciais, como é bom as outras formas de tratamento, de utilização dos olhos, para ver se vai reagir, se vai ter algum problema. Minha terceira preocupação antes de utilizar os óleos essenciais é aquilo que eu chamo de memória do cheiro. Quem estava aqui na semana passada, lembra que eu comentei sobre uma pessoa que eu fui indicar o óleo de lavanda e ela falou para mim que ela detesta lavanda justamente porque lembra banheiro de rodoviária. Então, às vezes, algumas pessoas têm uma memória de um cheiro e essa memória evoca alguma situação, uma emoção ruim ou alguma coisa que não é agradável para ela. Como você já sabe, já fez, a gente já fez para ela com os testes de alergias e as três indicações, você já pode indicar, tirar aquela indicação que você trouxe o óleo com base nisso. Então, se você sabe que a pessoa não gosta de lavanda ou ela tem algum problema com o cheiro de, sei lá, do limão ou alguma outra coisa nesse sentido, já elimina esse óleo essencial da sua primeira apresentação. Tá bom? No último caso, que é um dos que eu acho que é bem importante, é você perguntar se a pessoa usa remédios, remédios de uso contínuo. E não dá para mim passar uma lista de remédios que seriam, assim, não problemáticos, mas de uma precaução um pouquinho maior. Daquilo que eu estudei, a grande preocupação que eu tenho são com os remédios que mexem com a coagulação do sangue e, principalmente, aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer. Os óleos essenciais são indicados para o câncer? São, eles vão dar uma sensação de prazer, vão dar uma motivação maior, vão dar aquela energia para que aquela pessoa possa realizar aquele tratamento e superar essa dificuldade. Mas nunca fale que o óleo essencial vai curar o câncer. O que a gente tem que fazer? Da mesma maneira, ela está num processo de tratamento de câncer, você vai pegar os três óleos essenciais que são mais indicados para o tratamento do câncer dela e vai realmente ver se ela vai ter algum tipo de alergia, se ela tem alguma memória do cheiro e para você poder indicar isso de uma maneira mais segura, tá bom? E os anticoagulantes, tá? Se ela toma algum remédio que vá mexer com a coagulação sanguínea e aí eu recomendo que você converse com o seu profissional da área da saúde para ver quais são os óleos que poderiam ser complicados no uso dos remédios. Um que eu sei, eu sei que a lavanda, ela tem algumas pesquisas que mexem com a coagulação sanguínea. Então, pessoas que têm facilidades de bater e ficar roxo ou usa, por exemplo, a S, que é um afinador de sangue, tome um pouquinho de cuidado para não extrapolar no uso do óleo essencial para esses casos, tá bom? E a proposta aqui é que as classes recebam essa melhoria, né? Para quem é líder, de repente passar isso para a Doterra, para a gente poder colocar alguma indicação dessa durante as classes que a gente oferece para as pessoas. Para quem já oferece, quem já conhece, já usa aqueles e-books do Viva, Construa, Treine, acho que vale a pena complementar eles com alguma dessas ideias aqui. Preparação. Então, todo mundo sabe que, para quem é conhecedor de vinho, sabe que a gente precisa ter uma preparação para fazer a degustação do vinho, né? Você vai limpar a sua boca, você vai passar por uma... Vai convidar os amigos, vai chamar eles para combinar, fazer uma palavra bonita que a gente tem na aromaterapia, que é a sinergia do vinho com o peixe, com o queijo, com aquela situação, tudo aquilo ali é muito energético, é muito legal. Então, existe uma preparação para você tomar um vinho. Assim como também existe uma preparação para você fazer uma cirurgia, para você sofrer uma cirurgia, né? Você não vai simplesmente para o hospital e faz uma cirurgia, né? Por mais grave que seja, você tem uma limpeza, você tem toda uma preparação, faz um exame, outro, tinha um raio-x para poder fazer uma cirurgia, né? E muito ainda por cima na gastronomia, né? Para você preparar um prato, para você oferecer uma janta, você vai ter toda uma preparação para isso. E na aromaterapia, o que a gente pode fazer para preparar? Bom, aqueles passos ali são muito importantes. E eu gostaria agora de entrar, de começar a entrar na parte prática. A parte prática vem desse homem. Quem conhecer esse homem, levanta a mão, coloca lá no chat, pode soltar a voz aí. Esse homem, eu conheci ele no começo do ano passado. Ele chama Wim Hof. Ele é uma pessoa que já quebrou alguns recordes mundiais. Ele é detentor de 26 recordes mundiais no Guinness, tá? Ele é... No Guinness, ele tem o maior tempo de exposição ao frio, desse jeito que vocês estão vendo aí, ele quase peladão. Então, ele tem o recorde de meia maratona no gelo descalço, no gelo ártico descalço. E ele tem, num dos recordes dele que eu ouvi, ele é o maior nadador de lagos congelados, de distâncias de lagos congelados do mundo. Como que essa pessoa conseguiu chegar nesse nível? E é aqui que a gente vai fazer a sinergia. Vai fazer o conhecimento que ele traz da terapia, da forma de atuação dele, com a aromaterapia, que eu acho que é muito bacana. Aqui a gente vai fazer, pra quem respondeu àquela primeira pergunta que eu falei, qual seria o exercício mais importante, aqui tá a resposta. Dentro de um dos pilares desse método, dessa pessoa, ele fala que a prática respiratória é a prática mais importante. Seria o primeiro pilar pra isso. Como a gente sabe que pra poder fazer aromaterapia de forma com difusor, a gente precisa respirar, então a gente vai fazer com que nada é tão bom do que não dê pra melhorar. A gente vai aprender a respirar de uma maneira mais eficiente, pra que você se beneficie, não só desse método que ele trouxe, mas sim associar o método dele com a respiração. Então, todos esses slides eu uso pra dar numa aula ao vivo, digamos assim, né? Eu não vou passar, nem vou ficar lendo os slides, que fica muito chato. Mas olha a última parágrafo aqui, e vamos falar assim, o método dessa pessoa, o Inhofe, também está associado, e veja que interessante, que é a redução de sintomas das seguintes doenças, tá? Então, pra você que é consultor de bem-estar, nunca fale o tratamento, cura ou qualquer outra coisa similar, mas sim redução de sintomas, melhora da qualidade de vida. E é comprovado cientificamente, no final dos slides tem o site, que aí eu vou passar pra vocês, vocês podem entrar lá, pessoas que têm problemas de artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Parkinson, asma e várias outras doenças autoimunes, estão sendo beneficiadas com a prática dessa terapia, ok? E a gente pode associar, e vai ter muitos benefícios, eu já provei isso nos últimos dois anos de Pilates, e desde que eu conheci os olhos essenciais da do Terra, melhora mesmo. Então aqui, o que acontece com o corpo durante a respiração? Não vou ler tudo, mas é só pra que vocês tenham uma noção. Todo mundo já ouviu falar que a gente precisa se alimentar pra deixar o sangue mais alcalino. E durante a respiração, a gente consegue fazer, já foi medido, ele inclusive, se você entrar no site dele, tem foto dele fazendo o teste ergométrico, fazendo exame. O valor do nosso sangue, normalmente está em 7,4, e ao exercer as técnicas de respiração, chegam a 7,75. E isso vai dar três resultados extremamente importantes na nossa fisiologia. Pode ser meio estranho no começo, mas vocês vão ver como é bom depois no final. Quando a gente vai praticar isso agora, e eu queria que vocês prestassem a intenção e não se assustassem, a gente vai fazer essa prática, vai ficar, pode ficar, tem gente que não vai ficar, com um pouco de tontura, essa pessoa vai ficar com um pouco de formigamento nos membros, nos músculos, e isso vai ser normal. E além de fazer essa tontura e o formigamento, que você pode sentir, vai gerar uma hipóxia nos tecidos. O que é muito bom, porque essa hipóxia, a curto prazo, foi verificado que é uma forma de estresse a nível celular, e não esqueça que a gente vai trabalhar com a aromaterapia a nível celular, quando você ingere todos aqueles produtos químicos, quando ingere, quando você passa na pele, quando você faz a inalação, você está levando todos aqueles componentes químicos a nível celular, associados com a respiração, vai ser um estressor positivo. Ok? Então, vamos pensar, se a gente tem uma coisa que é muito simples, que você faz o dia inteiro, e às vezes faz sem pensar, que é a respiração, vamos transformar essa respiração num potencial agente terapêutico, já que a gente precisa disso pra levar os óleos essenciais pra dentro do nosso corpo, não necessariamente só através da ingestão ou de passar na pele. Vocês sabem da última aula, que eu gosto muito, a minha forma preferida é passar na pele. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com bastante terapias manuais, gosto de fazer bastante massagem, mas assim, essa forma aqui é uma coisa a mais que vocês precisam dar valor a isso. E aí, o que acontece? Vocês vão ver que, esse estudo desse senhor, Hedbald, trouxe que, durante a terapia, esse estresse positivo aumenta o nível de adrenalina no sangue, adrenalina, que influencia sobre a resposta simpática do nosso corpo. E essa resposta simpática vai fazer com que a gente melhore e a respiração se torne mais poderosa. Então, é muito bom que a gente consiga fazer uma respiração melhor e se tiver os óleos essenciais no ambiente, imagine o quanto melhor que isso vai ser. Benefícios da respiração comprovados pelo senhor Wim Hof. Redução de estresse. Esse não é difícil, não precisa nem de comprovação científica, né? Você vê uma pessoa nervosa que está batendo em tudo, dando porrada em todo mundo, qual que é a primeira coisa que você fala? Você fala, senta e respira. Calma aí, puxa o ar, respira fundo. Então, assim, é meio que automático, né? Você falar para a pessoa que está estressada que você precisa parar e respirar. Recuperação mais rápida do esforço físico. Então, para você, meu amigo, que faz atividade física, faça uma respiração antes do exercício, não precisa ser tão forte que nem a gente vai fazer agora e depois do exercício. Sua recuperação vai ser muito maior. Sabe aquela dorzinha que você sente depois do exercício? Vai começar a academia depois do coronavírus, para ficar todo mundo forte, sistema imunológico lá em cima. O que você vai fazer? Respiração e uso do Deep Blue, daquele cremezinho, Deep Blue Hub, para poder fazer a massagem nos músculos. Melhor, né? Dormir melhor. Isso é essencial para todo mundo que tem dificuldade para dormir. A pessoa que não consegue dormir, ela não consegue dormir porque ela tem uma dificuldade respiratória. Você pode ver quem faz aquele exame de polisonografia, como é difícil a oxigenação durante o sono. Às vezes, a pessoa tem o nariz trancado, tem um desvio de septo. Então, você poder providenciar uma respiração agradável para ela, ensinar ela a respirar antes de dormir, é ótimo. Extremamente benéfico. Melhora o desempenho esportivo, aqui a gente vai ter a criatividade aprimorada, porque o seu cérebro vai ter muito mais oxigênio, o seu sangue vai estar muito mais alcalino. E imagine se você faz a respiração como, por exemplo, com um óleo cítrico, que é um óleo que desperta, que é um óleo que ativa, que é um óleo que te dá criatividade, né? Um tangerina da vida. Nós vamos ter mais foco e clareza mental. Claro, com menos estresse, com dormindo melhor, você vai ter, naturalmente, mais foco e clareza. E vocês sabem que os óleos essenciais têm óleo presencial para isso. Potencializa o efeito. Você vai ter muito mais foco com o alecrim e com a respiração e vai poder oferecer isso para a sua parceria lá. Melhora da circulação global. Aqui a gente vai falar muito de circulação em termos de sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o pé inchado, é muito importante que ela faça essa respiração deitada com o pé um pouquinho para cima, em cima de um travesseiro, em cima do sofá, em cima do bracinho do sofá, para poder fazer com que aquele sangue circule de maneira melhor. É recomendado, tá bom? Melhora dos problemas digestivos. Vocês sabem lá que a gente tem os ingestes, tem vários outros óleos essenciais que auxiliam no processo digestivo. Então, só de respirar também vai melhorar. Diminuir a pressão. Isso é meio que óbvio, porque você vai mexer muito na caixa torácica. Esse coração que está dentro da caixa torácica vai sofrer uma pressão diferente, vai diminuir essa pressão que está acima do coração e a sua pressão vai diminuir. Por isso que, às vezes, você pode ter um pouco de tontura também durante o exercício, tá bom? É normal, não se assuste. E a última é diminuição da frequência cardíaca. Então, tenta associar, por exemplo, a prática da atividade física é a prática de uma vez por semana, uma vez a cada dois, três dias, exercícios respiratórios e durante todo esse tempo você usar os óleos essenciais. É bastante bacana, né? Para poder fazer a prática de uma aromaterapia restauradora durante a noite, o que que eu recomendo? Que você tenha um borrifador que é um spray nasal à base de soro fisiológico, tá? Não coloca, deixa eu recapitular aqui, não coloca nessa limpeza nasal, nenhum momento você pode colocar o seu óleo essencial nesse borrifador. Esse borrifador serve para quê? Para que você possa limpar o seu nariz de uma maneira bem eficiente, para que você possa tirar as impurezas, toda aquela caca, todo aquele, né? Aqui ele chama de tatu, não sei como é que chama aí no sul. Desculpa falar, mas é só para deixar um pouquinho mais tranquilo. Outra coisa que é importante para uma prática de aromaterapia, principalmente durante a noite, é um local calmo, escuro, tranquilo, normalmente sem barulho. Então é aquela hora que você vai fazer o quê? Deitar na cama, fazer a limpeza nasal com o seu borrifador, você vai deixar o seu difusor próximo com os olhos preparados, nesse caso eu recomendo de minha preferência, mas aquele que você preferir, o serenete e o balanço, balas, e o último aqui, você vai começar a fazer a respiração. Certo? Já vamos passar para a respiração, deixa eu tirar para não ter que voltar de novo, vamos terminar. Então aqui, uma prática de aromaterapia restauradora, tá? Eu recomendo que seja feita durante a noite, porque é durante a noite que o nosso sistema parasimpático atua com mais eficiência, é durante a noite que o nosso corpo se recupera, se regenera, que ele se prepara para que o outro dia seja melhor. Então tudo isso daqui associado com respiração, olhos essenciais, lugar calmo, tranquilo, você pode colocar, tem gente que gosta uma musiquinha no ambiente, no fundo, coloca lá um reiki, coloca uma música que te traz paz, tudo isso associado vai fazer com que você tenha uma noite restauradora. E aqui é o contrário, para uma noite, para uma manhã motivadora, para que você possa acordar e não ser aquela dificuldade de sair da cama, para que você possa acordar com vontade, que o despertador toque e você fala assim, beleza, vamos sair, vamos levantar. O que eu recomendo? Quando você sair da cama, a gente vai fazer a primeira coisa, tomar água, banho morno ou quente, banho morno ou quente, e realizar durante o banho a limpeza nasal, deixa lá o seu borrifador, o seu limpador nasal, para que durante o banho você faça isso. Eu já falo, durante o banho, se você toma um banho quente, que nem a maioria das mulheres toma e sai bastante vapor, normalmente não precisa da limpeza nasal, você só limpa um pouco o nariz, faz uma força para sair todas as sujeiras e impurezas do nariz, já vai estar funcionando, aquele calor, aquele vapor, já vai estar funcionando de maneira igual à limpeza nasal. Eu reforço com o limpador, porque para mim faz diferença, tá bom? Nessa hora, você vai usar olhos motivadores, qualquer cítrico, que aí vai da sua preferência, temos um excelente blend, que é o Citrus Bliss, que aí tem todos os cítricos ali naquela região e ainda a vantagem de ser levemente adocicado com o cheirinho da baunilha ou o Motivate que tem no nosso kit de aromaterapia emocional que vocês viram que a gente teve aula sobre aromaterapia, sobre o kit de aromaterapia emocional. O que você vai fazer? Você pode ter duas opções, depois que você limpou o nariz, você pode pingar no chão e terminar o seu banho se secando com o banheiro fechado, só naquele ambiente bem aconchegante, você pinga no chão do banheiro mesmo e deixa o óleo essencial respirando o mais profundo possível. Ou na sua mão, respirar profundamente para que você possa realmente ativar, motivar, sair do banheiro da maneira mais alegre possível. E terminar o banho com um banho gelado dos 30 segundos. Esse banho gelado é o segundo passo da terapia do Wim Hof. O primeiro passo é a respiração e o segundo é terapia por frio. Por isso que o cara é o cara conhecido como o homem de gelo. O cara consegue fazer uma maratona no Ártico pelado com o pé no chão. Então ele fala que o gelo é o amigo dele. Ele realmente tem vídeos de gente caminhando durante nevascas e é bem louco de você ver. Aconselho todo mundo a procurar ele no YouTube ou no próprio canal dele lá. Pessoal, para a gente poder terminar e a gente poder fazer a nossa prática fica aqui a minha dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha ver se eu consigo achar onde que está o chat aqui. 45 pessoas. Estou feliz. Valeu. Vamos ver se alguém aqui consegue achar. Está na tela. Vou sair. Microfone, gente. Não. Alguém consegue lembrar qual seria o inimigo ou rival número um dos olhos essenciais? Bom, pessoal, eu sei que todo mundo tem vergonha, mas não tem problema. Eu vou passar aqui. Eu acho que assim, a minha opinião, que assim, se você puder trocar a sua mentalidade para não falar mal dos remédios e falar mal do que faz mal mesmo, que isso daqui é o que faz mal, pessoal. Eu vejo que isso daqui é exatamente o inverso da aromaterapia. Eu tenho até uma filosofia ou uma hora que eu for alguém importante dentro da empresa, eu vou falar para o Dr. Hill, meu, inventa um cigarro que é de aromaterapia, porque não é possível a pessoa gostar tanto de fumar essa porcaria e que faz mal, que está aqui, causa câncer, o nosso produto ajuda no câncer. Você, além de fumar, você prejudica a sua família. No caso, aquilo que eu falei aqui, a gente fazendo aromaterapia, você vai não só beneficiar você e seus amigos, seu ambiente de trabalho, mas vai transformar o ambiente em um ambiente muito mais gostoso. Fora os outros problemas, problema de diabetes, problema de cegueira. se você tem que fazer alguma coisa, eu não gosto de falar mal, mas isso daqui a gente tem que abolir, não pode existir mais no mundo. Então, se você tem que fazer alguma comparação, é o inverso. Esse daqui é o nosso grande rival, a gente tem que tirar isso daqui do mundo, não pode mais acontecer. Daqui para frente, se pudesse existir um cigarro de aromaterapia, eu falava, meu, esse daqui seria o produto bem bacana, seria um produto bem legal. As referências, então sempre que eu tento dar uma aula, eu sempre procuro estudar para poder passar o que é de melhor, mais científico e mais interessante para vocês. Esse daqui é o site, é o nome dele, Wim Hof, é um nome bem diferente, mas é assim mesmo, escreve, método Wim Hof. Nós temos aqui os olhos essenciais e as emoções, lógico, o site da Doterra que é um site muito bom, recomendo muito esse livro de aromaterapia, esse de bíblias sobre plantas e o mais importante em termos de emoções, que esse daqui é referência para todas as emoções, seja no Brasil, seja no mundo, aromaterapia e as emoções. Certo? Pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, antes da gente começar o nosso prática supervisionada, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, agora ficou da hora, agora ficou com o meu quadradinho, mostrando o quadradinho de todo mundo. Eu gostaria realmente de ver vocês e eu poder, deixa eu ver, agora eu vou liberar o meu, só não se assuste, eu sou feio mesmo. Mas vai liberar as perguntas agora ou já vai começar? Vamos mandar, manda ver aí, depois a gente faz a prática. Então, assim, eu tive no passado uma situação que eu convivi com uma pessoa que fumava e ele abria lá um pedaço da janela lá, mas ficava aquele cheiro, era uma pensão e aí, imagino. Então, por conviver com uma pessoa que fumava, eu fui diagnosticado com um caso de câncer terminal. Eu tive que sair às pressas do interior para a capital porque o médico me avaliou após um teste de espirometria disse que eu estava com câncer terminal. E aí, quando eu cheguei lá no oncologista, ele disse, olha, não é bem assim, na realidade, ele não interpretou corretamente, mas realmente tem um problema grave e tu deve ter fumado por muito tempo. Eu disse, olha, eu nunca fumei na vida. Ele disse, tu já conviveu com alguém? Eu disse, olha, infelizmente sim, por uns quatro meses. Ele pôs bem, aquela baixa exposição que quatro meses, né, foi algo assim que vai te prejudicar para o resto da tua vida. porque realmente tu ficou com a parte monar muito afetada por tu ter convivido com essa pessoa, né. Imagina, aquilo ali era depois do trabalho, depois se jantava, o cara fumava ali, digamos, 20 minutos a meia hora. Era, digamos, não todos os dias da semana e me causou um problema por toda a minha vida. Então, eu respeito quem tem vício, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de sobremesa. Então, se eu não tivesse que comer sobremesa pro resto da vida, ia ser muito terrível, acho que é o único vício que eu tenho. Então, quem tem um vício de bebida, de cigarro, de algum outro tipo de drogas, a gente tem que respeitar. Mas, de fato, vamos fazer todo o esforço para se livrar disso, porque você estraga a tua vida, mãe, depois você está idoso, está idosa, familiares têm que perder a qualidade de vida para ficar cuidando de você e ainda pode causar um problema que nem causou para mim, que não tinha nada que ver com o assunto, sempre cuidei da minha saúde e agora estou pagando um pato por uma, digamos assim, por um descuide de uma outra pessoa. Esse é um ponto. E um outro ponto, agora é uma pergunta. Uma vez eu aprendi uma técnica que eu contava, se eu não me engano, até cinco, depois até sete. Eu sei que era três, quatro números trancando a respiração e ao fazer isso era tiro e queda, adormecia de imediato. Cara, depois eu esqueci da técnica, procurei e não achei mais. Então, se eu souber isso e puder me informar, não precisa ser agora, porque em qualquer circunstância eu dormia usando aquela técnica. Infelizmente, não sei o que que deu, bati com a cabeça, eu acho, e acabei esquecendo. Então, era isso que eu tinha para falar. Não, maravilha. Vamos fazer aqui agora essa respiração que é parecida com isso e a ideia é justamente eu poder saber o que que vocês acham, o que que vocês estão sentindo para que vocês realmente sintam a diferença do que seria uma aromaterapia normal que você aprendeu até agora, onde simplesmente liga o difusor e respira, que não tem nada de errado, tá? Mas, já que dá para melhorar, igual você já se sentiu com uma diferença aí, eu acho que vale a pena a gente poder praticar um pouquinho isso aí. Tem uma pessoa ali chamada Isaura, não sei se ela levantou a mão sem querer, mas parece que ela está com a mãozinha levantada, se ela tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, já aproveita que a gente fala agora. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida também, fique à vontade. Você me pergunta, você falou sobre depois do banho quente, tomar um banho frio? Isso, faz parte da terapia do... São três pilares o método dele, né? Então, assim, você vai fazer o uso da respiração e aí, no final, ele até faz um desafio no Instagram, quanto mais tempo você conseguir ficar durante o banho frio, melhor, porque ele fala que o choque térmico e a exposição ao frio estimula mais ainda o sistema simpático, estimula mais ainda a liberação de substâncias pró-inflamatórias que vão fazer a resolução disso. e por isso que ele leva pessoas para nevascas, para pessoas para caminhar no meio do gelo, lá onde ele mora nos Estados Unidos e tem muita gente fazendo isso, simplesmente indo lá, aprendendo a respirar, aprendendo a fazer essa caminhada durante o gelo e essa exposição ao frio. Ele fala que o frio é o nosso amigo. Então, para vocês que têm dificuldade e não gostam, eu recomendo que mude um pouquinho a cabeça e aceitem um pouco essa ideia e comecem a tentar fazer essa exposição ao frio. Aproveitar agora que o inverno está chegando. No Netflix, não sei se você... Desculpa se eu não respondi a sua pergunta, eu já volto lá. No Netflix tem um seriado que é muito legal que ele aparece lá. Eu não lembro o nome do programa, mas é o nome daquela Gwen Porter, que é aquela moça que fez o filme dos Vingadores. Ela está sendo muito criticada porque ela está colocando muitas terapias fora da caixa, digamos assim, fora da casinha. Eu assisti, ele está lá em um dos episódios, ele oferece a terapia para os apresentadores, os apresentadores vão, praticam e todo mundo se sente assim bem diferente, eles dão os depoimentos depois e eu aconselho vocês a aproveitar esse período de isolamento que vocês procurem. quem não conseguir achar me manda uma mensagem, eu mando para o Moisés, ele passa no grupo, que eu recomendo realmente que vocês possam ver como que ele trabalha. Ele é uma pessoa assim que é bem carismática, é bem bacana, acho que vale muito a pena passar ali uns 30 minutos, 40 minutos para assistir esse episódio dele. Eu tenho acompanhado uma pessoa no Insta e eu vejo que ele toma no frio ele vai e fica uns minutos na água fria e eu entendo o porquê, agora tu explicou o porquê no caso deu para entender melhor. É, então, ele tem isso daí também. O ano que, eu acho que esse ano, acho que foi mudado, esse ano é o ano de, se não me engano era esse ano o ano de Olimpíadas e você sempre vê atletas de alto nível fazendo imersão em gelo pós a prova, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem corridas, fazem um esforço físico muito grande, o que eles têm? Eles têm uma banheirona lá gigante, cheia de gelo. Então, ele termina a prova e se ele se classificou, se ele precisa correr de novo, ele vai para a banheira de gelo. Isso daí tem um efeito que nem mostrou ali de recuperação muito interessante, muito bom. E o pessoal de alto nível, imagina, né? Se uma pessoa de alto nível consegue fazer isso e tem um benefício rápido, a gente que é pessoa normal, se não é atleta de alto nível, também se beneficia bastante com isso. Eu vou fazer uma pergunta, uma colocação que talvez seja uma bobagem, né? Nunca é. É a mesma. Não é tranquilo. Mas, por exemplo, uma questão assim, tomar banho quente, depois tomar banho frio, não pode ter algum problema de choque térmico ou causar algum problema? Então, aí a gente entra no terceiro pilar do método. Porque, se você acredita que vai ter um problema fazendo choque térmico, provavelmente você vai desenvolver algum problema. Agora, se você acredita que isso é benéfico para você e começa a praticar e falar, não, eu estou bem, é legal, é gostoso, estou me sentindo melhor, o corpo vai reagir melhor para você. Então, essas são as três formas de abordagem dele, né? Respiração, exposição ao frio e o que ele chama de mindfulness, ou que você, de mentalidade, mindset, aquilo que você acredita. Então, se você acredita, por exemplo, que, digamos assim, desculpa se eu usar um exemplo meio chulo, mas, antigamente se falava que mulher menstruada não poderia tomar banho ou lavar a cabeça ou alguma outra coisa nesse sentido. Ela não podia andar descalço porque dava infecção urinária. Então, se você tinha essa pressão dos seus antepassados que colocavam isso na sua cabeça, essa ideia ficava fixa em você e se acontecesse sem querer, querendo, você andasse descalço ou molhasse a cabeça, aconteceria o quê? Porque, por causa dessa pressão, dessa ideia, dessa coisa que já estava embutida na sua cabeça, você desenvolvia isso. Essa é a teoria dele, não estou falando que é a minha opinião. Mas, então, se você mudar essa sua mentalidade de que não é um choque e sim um processo terapêutico que é benéfico para o corpo, eu acredito que você vai se beneficiar com isso. Muito bom, obrigado. Sobre esse assunto, tenho conhecido um meu que ele me disse que ele estava à beira da morte porque o corpo dele não produzia praticamente anticorpos como deveria. Então, ele fez uma consulta com um especialista e foi aconselhado, então, que ao tomar banho, no caso do Grande Sul, geralmente, se toma banho quente, ele pudesse também desligar a ducha quente e colocar por uns 30 segundos, frio, e se possível, fazer essa alternação aí de temperatura umas três vezes, porque isso aumentaria os anticorpos dele. E, de fato, em dois, três meses fazendo isso, a saúde dele foi outra. Seguidamente, ficava resfriado com a tal da azite, né? E ao ter essa prática, ele teve realmente uma diferença muito notória na saúde, né? Pois é, então, é interessante porque quando a gente se abre, é o que o Einstein diz, né? Quando a gente se abre para uma ideia, quando a gente muda a nossa mentalidade para uma nova ideia, a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes, né? Eu acredito que todo mundo aqui está passando por isso com a experiência dos olhos essenciais e eu justamente aquilo que eu falei no começo, eu sou meio que gosto de instigar essa diferença, eu procuro as coisas diferentes e vocês já vivenciaram isso. Então, quem tiver essa oportunidade de mudar a mentalidade e falar, poxa vida, eu vou tentar fazer um negócio diferente porque eu acredito que realmente vai me beneficiar, vocês vão ver que realmente vai trazer muito mais benefícios, vai ser muito mais legal de você poder oferecer isso para as outras pessoas e aí você deixa de ser só um consultor de bem-estar que quer vender óleo, por exemplo, nada contra, mas você pode realmente ser um consultor de bem-estar que você está proporcionando uma ideia de qualidade de vida melhorada para as outras pessoas e às vezes são atitudes simples, você respirar, você desligar o chuveiro você se alimentar melhor, você fazer um exercício, tudo isso associado vai mudar muito a cabeça, a fisiologia, tudo isso nas pessoas. Acho que para vocês aqui 42 pessoas vão se beneficiar bastante com relação a isso. É na realidade demais, né? Porque é muito comum as pessoas ligarem o note e ficar 3, 4 na volta assistindo, né? Ah, bom, podemos, alguém mais precisa, quer esclarecer ou tirar alguma dúvida alguma coisa que ficou falha que eu posso passar a nossa prática aqui? Então, pessoal, eu estou com a minha tela aqui com vários quadradinhos, a maioria do pessoal está com ele desligado, se vocês puderem deixar o vídeo eu gostaria muito de poder visualizar vocês. Todo mundo está me visualizando ali? Dá para aguentar? Beleza. Então, a ideia é você sentar numa cadeira com apoio nas costas e uma mão você vai colocar sobre o peito e a outra mão você vai colocar sobre a barriga, ok? E aí vocês vão fazer o seguinte, eu quero que todo mundo feche os olhos e faça respirações profundas e sinta como que vai movimentar a sua mão, tá? Então, vai respirar, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí você presta atenção que o quê? O ar, ele tem que entrar no pulmão, o pulmão fica aqui em cima e não lá na barriga. A maioria das vezes a gente respira com a barriga, respira com o umbigo. Então, vamos lá, tenta trabalhar de uma maneira que você, deixa eu ver se consigo diminuir um pouquinho aqui, ó. Tente trabalhar de uma maneira, vê se você consegue prestar atenção no movimento da minha mão, o ar entre no pulmão e você não consegue sentir o ar entrando aqui. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Rodrigo, só um pouquinho que teu som tá desativado. Oxe, mudou sozinho. Voltou? Sim? Não? Voltou? Maravilha? Desculpa, eu nem encostei ali, nem sei por que que eu... Desculpa, vamos lá. Vamos de novo, pessoal. A primeira parte da aula é, dessa prática é, durante a respiração, a técnica dele fala que a gente precisa fazer 30 respirações o mais profundo e o mais devagar possível, ok? Eu não vou fazer 30 porque 30 na primeira vez por experiência você passa mal, digamos assim, dá aquelas sensações muito fortes. Então eu vou contar até 15 e gostaria que vocês tentassem me acompanhar durante essas 15 respirações. Vai no seu ritmo, se você sentir alguma coisa, para. E aí na segunda rodada o que que vocês vão ter que fazer? Bom, vamos pegar o óleo essencial, aquele seu preferido, de preferência que não seja muito estimulante, não seja um cítrico, não seja um herbal, e a gente vai voltar a fazer a segunda rodada de respiração. E eu quero que vocês, todo mundo já sabe como que é o seu cheiro, como que você sente, o que que você faz, qual que é a sensação que isso traz e veja qual que é a diferença entre aquilo que você já conhece com o que a gente vai fazer agora diferente associado a essa respiração. Tá, mas dá para dar aí uns 10 segundos para a gente pegar o óleo? Opa, com certeza, vamos lá, bora, bora, bora. Pega o óleo na mão, pessoal, enquanto vocês pegam o óleo... Não, que a gente pode não estar com o óleo próximo agora, eu mesmo tenho que ir lá pegar na outra peça lá. Sem problema. Ó, esse daqui, eu não estou fazendo propaganda, mas esse daqui é o borrifador, tá bom? É um spray nasal, só tem soro fisiológico. Tudo o que você tem que fazer para limpar o nariz e deixar suas vias aéreas limpas e perfeitas para serem recepidoras dos óleos essenciais é colocar ele dentro do nariz e borrifar, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele borrifa bastante aí. O meu óleo essencial preferido para essa hora para preparar para dormir é o Balas, já falei para vocês. Fiquem à vontade para escolher aquele que for de melhor gosto para vocês. deixa ele de ladinho e a primeira sessão é só a respiração normal. Sempre respeitando o seu limite, isso, assim mesmo, e tentando levar isso no máximo para você conseguir aproveitar a nossa capacidade, aumentar a nossa capacidade pulmonar. Um dado importante que eu acho que é interessante de vocês entenderem que o pulmão ele é feito de vários saquinhos que são chamados de alvéolos. Esses alvéolos, se a gente pudesse abrir e esparramar eles, daria mais ou menos uma área de 70 metros quadrados. Meu, 70 metros quadrados é muito maior que muito apartamento que o pessoal está vendendo aí hoje em dia. Então, assim, dentro do seu pulmão, cara, tem muito espaço, cabe muita coisa aí e vamos aproveitar para colocar o óleo essencial que é tudo de bom. No 3, tá bom? Então, sentou, apoiou as costas, colocou a mão sobre o peito e aí vocês vão respirar. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar, força a soltar, força a soltar, força a soltar, e respira, respira, eu não costumo soltar, soltar, mas eu vou contar para vocês. 4, força a entrar, 5, 6, 6, 7, 8, Puxa o ar em cima 10, está acabando 11 12 13 14 Solta E a última Prende a respiração Segura o máximo de tempo Sem soltar o ar com o pulmão bem expandido Com o ar lá dentro Segura o máximo de tempo que você conseguir Eu já fico com a cabeça meio tonta Só de fazer isso Falo que dá um barato Continua com o ar preso Respiração lá em cima Não deixa o ar sair Se não aguentar pode soltar E aí todo mundo junto Solta o ar O máximo O máximo O máximo E prende a respiração de novo E aguenta até quando der Sem puxar o ar Pulmão bem contraído Barriga bem lá para dentro E aí a hora que não der Respira normal Ok? Maravilha Se você teve alguma tontura A gente vai dar um minutinho de intervalo Entre um e outro Nesse período Pega o seu óleo E aí a gente vai fazer o bigodinho De óleo essencial Para você não ficar com o óleo Segurando e respirando O que eu faço? Coloca um mistura Coloca um dedo no óleo essencial E faz Embaixo do nariz Você pode passar na pontinha do nariz Só nunca passe Dentro do nariz Quem já foi infeliz Igual eu E teve essa ideia Sabe que não compensa Não faça isso Pelo amor de Deus E a última parte Vocês vão fazer agora A respiração Que eu batizo De respiração essencial A gente vai repetir Nossa série de 15 exercícios Só que agora com Os olhos no nariz Mata o velho Meu, sai água dos olhos Aqui que eu estou fazendo Esse negócio aí Putz Ai, ai, ai Vamos lá Vai lá, não Vai até onde der Respeita a sua A sua A sua capacidade Com o nariz Ainda mais depois Você está vendo Dessa sua história aí Então vai no seu limite Se eu não responder nada Chama um 99 Aqui pra casa Encolhe a barriga Moisés Bota lá pra trás Que melhora Acabou Um, três, pessoal Vamos lá Mão no peito Puxando o ar pelo nariz Respira Afundo Solta o ar pela boca Puxa o ar Expande o pulmão Puxa o ar lá dentro Dentro da sua capacidade Dentro do seu limite Três Quatro Cinco Cinco Dez Sete Oito Tá na metade Vamos lá Não para Nove Dez Onze Doze Treze Treze Quatorze E aí Respira fundo Puxa Trende a respiração Estufa bem o peito Fica com o ar lá dentro O máximo que você conseguir Capricha Sente aquela tontura Se você tiver com formigamento Aguenta firme Não solta o ar Vai no limite que você conseguir E aí depois você Solta o máximo que conseguir Joga o umbigo lá pra dentro Contrai bem a barriga E prende a respiração Até não conseguir mais Até não conseguir mais E aí quando não aguentar mais Você Respira normal Bom pessoal Essa é a ideia da respiração Tá bom? Eu gosto muito Porque você trabalha limites De tanto de expansão Quanto de De contração Então você vai limpar realmente O pulmão Vai soltar todo o ar Que tem lá dentro Que às vezes acumula ar E fica lá preso Durante muito tempo Com o benefício Dos óleos essenciais Então eu acho que é Fantástico Eu espero que realmente Se tem alguém Que sentiu alguma coisa Sentiu a diferença Por favor Compartilhe agora O Moisés Tá aí? Então beleza? Oi tá O Zé Eu acho que já era Tá bom Se alguém puder Compartilhar Igual da última vez Agradeço Acho que é muito legal Saber a opinião A sensação de todo mundo Porque acho que O óleo essencial É justamente isso É sensação É emoção E emoção é energia E movimento E você respirar Você mexe com Muitas energias Do nosso corpo Limpa aí Chakra Limpa Tudo que você quiser Sensação Bem gostosa Tá? Gostei bastante Eu já Já faço Prática de yoga Então enquanto falaste Eu tranquei A minha respiração Coloquei O meu umbigo Lá na costela Pra tu ter um efeito Melhor de respiração Né? Porque se tu deixa O abdômen solto Tu não faz a respiração Eu Eu não sinto a respiração Tão Tão eficaz Hum Hum Não Maravilha É assim mesmo Agora Imagina Esse foi 15 vezes Né? O ideal Quer dizer O que ele preconiza São 30 Eu particularmente falo Que não compensa Começar com 30 Vai com 15 Depois de um mês Você aumenta pra 20 E aí depois 20, 25 20, 25 30 Conforme você vai fazendo E vai melhorando Você vai sentindo Como que é diferente Infelizmente Eu senti Orientar justamente Essa contração abdominal Mais correta A ideia É justamente Assim mesmo Sim É A sensação Muito Muito relaxante Agora eu senti Eu O dia inteiro Eu tava Estudando Aí sete horas Eu saí Da uma Seis e meia Eu saí Da uma caminhada Cheguei Já tava Começando A live Eu entrei Adoro Adorei bastante Sabe Aquela sensação De alegria De relaxamento Aterramento Essa foi a sensação Que eu tive Que fazia Muito tempo Que eu não praticava Perfeito Que bom Muito obrigada Gratidão Imagina Eu que agradeço Bom Eu senti Eu tava com uma Com uma tensão Aqui na parte dos ombros Na parte da Serviça Eu senti A live imediato Também na parte Assim Frontal É como se eu tivesse Com a carga diária De trabalho Pesando Sobre Essa parte Da fronte E agora Isso aliviou E eu assim Tô relaxado Sabe Quando tu toma um banho Ou quando tu volta Tu chega nas férias Assim Rapidamente Eu passei A ter esse sentimento Assim De relaxamento Que bom Legal Que bom Então Eu não sei Acho que não é Exatamente A mesma A maneira Que você Aprendeu Que você Falou Da sua técnica Que você fazia antes Mas é um complemento Então imagine Se antes você não conhecia Os óleos essenciais E já te proporcionava Algo benéfico Agora então Não esquece Bate a cabeça Continua fazendo Que vai ser A semana que vem Que você falou Que é o bicho Então semana que vem Faça Três vezes por dia Muito bom Muito bom Eu senti Como eu sou jovem Há bastante tempo É Obrigado Obrigado Milton Faltou Para mim aqui Falhou um pouquinho O seu áudio Principalmente Quando você Ficava aqui Para trás Então Se você puder Repetir com ele Mais próximo Do microfone Eu acho que Eu vou conseguir Escutar melhor Como eu sou jovem Bastante tempo Já Eu me senti Eu sempre tive A idade mental De 16 anos Me senti Maravilhosamente bem Muito bem mesmo Que bom Graças a Deus Continue assim Não esqueça Esse é o melhor remédio Que tem Respirar e óleo essencial Eu acho que é tudo de bom Eu queria falar Alguma coisa Eu amo essa prática Da respiração É maravilhosa Porque eu sou uma pessoa Geralmente tensa Eu nunca relaxo E agora Eu tive uma sensação Maravilhosa De relaxamento É uma coisa Muito bacana Para mim Porque eu Raramente Eu consigo relaxar Eu tenho dores Nos ombros Também Uma tensão No rosto Na boca Geralmente E relaxou Completamente Foi muito bom Então Agradeço Que bom Graças a Deus Continue assim Espero que tenha Agregado Algum valor a mais Tanto para você Como pessoa Como para você Como consultor De bem estar Que legal Poder saber fazer isso Então me deixa Muito mais feliz Porque as vezes A gente entra numa live Achando que é o máximo E não sabe Como é que vai ser A reação das pessoas Mas graças a Deus Está estando tudo certo Tem mais alguém ali Querendo falar alguma coisa? Podendo compartilhar? Rodrigo Me ouve? Estou escutando Eu sei que tem alguém Que está querendo falar Alguma coisa Mas eu não estou É Não precisa me mostrar Não Assim né Eu até tive medo agora De começar a fazer a respiração Porque eu tenho O DPOC E tenho asma E assim Para quem não tem O problema de não conseguir Respirar na vida Nem faz ideia Do quanto é bom Conseguir respirar Eu vivo a base do vídeo Então Eu me senti muito bem Eu estava até com medo De fazer Mas Inclusive no Pilates Se você é professor Eu tenho dificuldade Quando Que é o contrário Da academia No Pilates A gente A gente solta o ar Quando faz força Então é o contrário E eu me senti muito bem E outra coisa Que eu queria avisar O povo Eu não sabia Que era tão benéfico Assim Mas como eu tenho Pressão baixa Toda vez que eu estou Tomando banho Muito quente Eu tenho o hábito De jogar no frio Então assim Não mata Não dá nenhum problema Tá Muito pelo contrário Podem fazer Que Eu não sabia Que era tão bom Assim Eu faço Porque eu Eu tenho esse hábito Quando eu era criança Já porque O cabelo era muito oleoso Então eu estou tomando banho quente Tomar uma chuveirada fria Que é pra Segurar o óleo do cabelo E também Por causa da pressão baixa Que pra mim Estou tomando banho quente Começa a fazer aquela névoa Então eu jogo um frio Porque eu me sinto melhor Então assim Não mata Não dá choque térmico Isso eu posso garantir Tá bom gente Eu amei a sua live Tá Muito boa mesmo Valeu Obrigado Eu vi Eu sei que tem mais alguém ali Com o microfone aberto Eu não sei se Tá sem querer querendo Ou se quer Comentar mais alguma coisa Porque Eu Depois que o Moisés falou Que não precisava ser Tão rápido Uma hora A gente já tá com Uma hora e vinte Se não me engano E Quem quiser Falar mais alguma coisa Manda um Último áudio Que aí eu vou deixar Na mão do Moisés Pra Dar as opiniões finais aí Acho que a Isaura Levantou a mão É Então ela tá com a mão Levantada desde o começo ali É Mas agora de novo Vamos dar uma olhada No chat então Rodrigo Antes Porque cara Nós não temos Esquema de horário Porque quem Quem tem algum compromisso Vai Vaza como se diz né Ah sim Vai ficando aqui Então tranquilo Acho é bom A gente dá uma olhada No chat agora Porque talvez Fiz com alguma coisa lá né Tá Eu vou dar uma olhada aqui Deixa eu ver Moisés Ok Microfone ali Eu tô com o nome de Moisés Mas é o Gilberto Fala Gilberto Tudo bem? Tudo Maravilha Não Essa respiração Eu achei incrível Porque ela te dá Uma sensação De leveza Imediata Na respiração Já né Não conhecia Não conhecia Essa técnica Eu conheço Uma técnica Que é japonesa Assim Com uma mescla De algumas outras Respirações Que é a chamada Rebirth Não sei se já ouviu falar Mas a sensação Dessa técnica Que você explicou É impactante Ela dá um impacto Em Um tempo menor Claro que O rebirth Tem uma Outra função Mas até uma hora Dessa a gente pode Fazer um rebirth Ah com certeza Já aprendeu Moisés Já bota ele na lista Lá Pô meu Uma hora Apareceu uma cadeira Ali Não tinha ninguém Acho que alguém Desmaiou E ficou só a cadeira Ali Eu tô preocupado É Verdade Mas Eu vou começar A usar essa ducha Aí de De Trinta segundos Gelada Pra ver Qual é que é Tem que ser mágico É isso aí Entra no Instagram dele Que lá tem Os desafios Que ele coloca Ah banho Começa a primeira semana 15 segundos A segunda semana 30 segundos Depois um minuto E aí Eu aconselho assim Um minuto no máximo Porque a gente também Não pode ficar Muito tempo Debaixo do chuveiro Mas vale muito a pena Você acompanhar A ideia Do Do que ele prega Porque ele não só fala De invenção Ele fala E Ele vai lá No científico Igual a do Terra Tem um blog Só de científico Ele vai lá Ele mostra Ele determina Se alguém fala Duvido O mais interessante Eu esqueci de falar É que Lógico que Depois que ele começou A fazer sucesso Ele conseguiu fazer Essas coisas O que que o pessoal falou Ah O pessoal falou Que ele é geneticamente Bonificado Pro frio Ele consegue Se adaptar Ao frio Porque ele Ele tem algum gene Lá Que é Propício pra isso E aí ele falou Ele falou assim Cara Eu consigo treinar Cinco pessoas Que vão fazer A mesma coisa Que eu faço E ele foi lá Treinou Essas cinco pessoas Fizeram a mesma coisa E aí Todo mundo começou A abrir os olhos E começou a falar Meu Se dá pra treinar Dá pra multiplicar Dá pra ensinar E aí o pessoal foi Tem curso O curso dele é bem legal Então assim Vale muito a pena Realmente Eu gosto muito Aconselho todo mundo A seguir isso aí O que eu passei pra vocês Na verdade É um terço do negócio São três pilares Isso foi só Da respiração Mas vamos falar Depois converso com o Moisés E fala sobre a sua técnica também Que eu acho que Tudo que for pra agregar É bom pra caramba Se eu não for o cobaio Concordo Teríamos que fazer Duas sessões De quarenta minutos Ou seja Seria uma noite Só de respiração Pelo menos Pra poder ter a sensação Da respiração Mas ela é uma coisa Muito voltada Pra quebrar traumas Então é bem legal Ah bacana Bora Perfeito E com o difusor No lado Então ia ser Um front sense Seria perfeito Assim Não tem trauma Que não vai ser quebrado Tranquilo E quando não dá Vamos lá Tem uma pergunta ali Que é legal Quando não dá A sensação de relaxamento É normal? Pode acontecer Porque às vezes Você não tá no ambiente Você não tá Com a cabeça Realmente focada Pra isso Por isso que a gente Colocou ali Naqueles slides Que o ideal É que se você Esteja num ambiente Calmo Esteja num ambiente Tranquilo De preferência No escuro Com o difusor Com o difusor E não esquece Realiza o teu uso Dos olhos Como? Faz o uso dele Na pele Faz o uso Na aromaterapia E associa com a respiração E outra coisa Que é interessante De você De explicar É que não existe Uma terapia perfeita De repente Pra você Nesse exato momento Isso não é a melhor terapia É só uma ideia Eu tentei trazer Uma proposta Pra que vocês Possam sentir isso E aconselho você A continuar fazendo Pra que esse benefício Te traga Você sinta Esse benefício Conforme você For praticando Uma vez só Às vezes Não é o suficiente Pra que você possa A sentir realmente Essa diferença Tá bom? De repente É uma condição Que você precisa Continuar trabalhando Em cima Meu filho De eu tomar banho gelado Todos os dias Às 5 da manhã Antes dos exercícios É uma coragem Bastante grande Aconselho É uma prática Que eu acho Que vai trazer Um benefício Os duas coisas O exercício E o banho gelado Com certeza É uma prática Muito boa E a saúde E a imunidade dele Vai ser Sempre lá em cima O coronavírus Vai bater E vai sair correndo Beleza Obrigado Obrigado Kátia Depois você Se você faz parte Do mesmo grupo Que a gente ali Compartilha A sua Essa sua jornada Pra ver se vai melhorar Ao longo do tempo Se não melhorar Não tem problema Entra em contato comigo E a gente Bola alguma coisa Pra poder você Fazer isso Posso usar O líbano Para fazer As 30 respirações Eu não consigo Ver um óleo Essencial Proibido Pra fazer isso O que eu sempre Acho interessante Você é Procura aquele Que te dá mais prazer Aquele que te Traga mais Por exemplo Nessa hora É aquele que te Dá mais Relaxamento Aquele que te Dá mais Descanso Que te traz Mais paz Aquele que te Para Tá bom Então o líbano É realmente Um óleo Essencial Que é Muito bom Pra te trazer Paz Pra te deixar Tranquila Pra te colocar Numa Uma frequência Numa sensação De mais Conforto Então acho Que vale Pena fazer Com o líbano Sim Isso aí Kátia Obrigado Iphone De Neuri O orégano Ficaria um pouco Complicado É Então Antes Da janta Até vai Mas agora Desse horário Já jantado Já comido Aí eu acho Que não Não compensa Mas assim Cada pessoa Reage de um jeito Não dá pra prever Eu não aconselharia Mas Se a pessoa Se sente bem Com o orégano Faz com o orégano Certo? Moisés Se você tiver Mais alguma notícia Mais alguma informação Pra gente Eu agradeço A oportunidade Pela palestra Tranquilo Só deixa eu ver Se eu apareço Aqui de novo Cara Qual é o nome Do Professor Esse Da internet Winhof W-I-M-H-O-F Deixa eu terminar De gravar Aqui Até a próxima Obrigado.